Bom, no meio de tanta acusação de um lado e do outro, um dos nomes que apareceu aí foi do influenciador Felipe Neto, que eu citei há pouco. Ele está sendo acusado de agir secretamente no Twitter para banir a conta do bolsonarista Alan dos Santos. Isso é o que está sendo vazado, o que foi falado por esse jornalista Michael, por esse Twitter File Brasil 2. E aí o Felipe Neto, que inclusive será nosso entrevistado amanhã, viu? Já chamo aí o pessoal para acompanhar a entrevista de Felipe Neto amanhã aqui no UOL a partir da 1h da tarde. Eu, a Cris Fib e também a Thais Bilenk vamos entrevistar o Felipe Neto amanhã 1h da tarde ao vivo aqui. Quem tem perguntas já pode ir mandando também para o meu e-mail ou então aqui para o nosso chat. O link da entrevista também já está disponível aqui para que você não perca. Bom, diante dessas acusações, o próprio Felipe Neto mandou uma nota à imprensa aqui para falar a respeito dessas acusações. A nota do Felipe Neto diz que ele vai continuar ao lado da justiça e da luta contra os agentes do ódio. E ele falou, eu resisti e resisto todos os dias ao bolsonarismo e não vai ser um bilionário mimado, neofascista, que vai mudar isso. É o que ele diz na nota. Eu não sei se a gente tem como abrir a nota do Felipe Neto aqui, mas a nota diz o seguinte, abre aspas. Elon Musk se uniu abertamente à extrema direita global e à propagação de valores neofascistas. No Brasil, informações de e-mails privados do Twitter foram vazadas para jornalistas que operam como laranjas para divulgarem o que Musk quer no que ele chama de Twitter Files. No Twitter Files Brasil 1, atacaram o Alexandre de Moraes com mentiras escabrosas. Já no Twitter Files Brasil 2, decidiram me atacar, alegando que eu agi para banir pessoas secretamente. Para banir pessoas secretamente. Não foi secretamente. Eu cobrei o banimento do criminoso foragido Alan dos Santos abertamente em inúmeras publicações, além de mostrar as publicações escandalosas desse sujeito para o diretor-geral do Twitter no Brasil. Agora, a Musk incentiva seus seguidores a me atacarem, promovendo a ideia de que eu defendo a censura por exigir um banimento de um homem que diz que todo defensor de comunista deve ter seu endereço divulgado na internet. Enfim, por aí vai. A gente não sei até que ponto a gente tem que ficar entrando nessa história, né, Josias? Mas, assim, é o Felipe Neto se defendendo da acusação aí de que colocam ele como alguém que tentou banir Alan dos Santos do Twitter. Como é que você analisa isso, Josias? Fabílio, você sabe que se esse salseiro promovido no Brasil a partir dessa incursão do Elon Musk serviu para alguma coisa é para mostrar que as redes sociais precisam realmente de algum tipo de regulamentação, né? virou uma esgotosfera e não é possível deixar sem regulamentação. E, infelizmente, um êxito o Elon Musk teve, que foi o de pulverizar aquele projeto de lei que tinha essa pretensão de regular as plataformas digitais, esses conglomerados digitais. Mas isso virou pó, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, constituiu um grupo de trabalho e a gente sabe que esse negócio de grupo de trabalho é só um eufemismo para a ociosidade de quem não deseja realizar o trabalho. E, agora, há uma janela para que se obtenha um modelo qualquer de moderação das redes a partir da perspectiva de que a inação da Câmara produziu, como efeito colateral, a abertura das gavetas do Supremo. Então, há uma perspectiva de julgamento de, pelo menos, duas ações que lá estão, no Supremo. E essas ações tratam, questionam o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi aprovado lá em 2014, mas que já virou, foi superado pelos fatos. Esse artigo prevê que plataforma digital só pode ser responsabilizada por danos produzidos por conteúdo alheio se se recusar a cumprir decisão judicial que determine a remoção do tal conteúdo. Isso é pouco. Deu no que está dando aí. Então, como o Legislativo não cumpre o seu papel, o Judiciário vai produzir aí uma gambiarra. Vamos ver que efeito vai surtir. E há uma outra coisa que as pessoas estão atentando pouco, mas decidiu-se... Há uma série de decisões judiciais que foram tomadas em instâncias inferiores, não no Supremo, que suspenderam o WhatsApp no Brasil. E as decisões foram dadas por juízes de primeiro grau, depois elas foram revistas em instâncias superiores, mas isso produziu uma celeuma que chegou ao Supremo. e o ministro Edson Fachin é relator, pode ou não pode o Judiciário determinar a retirada do ar de uma rede, como o WhatsApp, por exemplo, isso vai ser julgado agora. O mérito dessa ação vai ser julgado a partir da semana que vem. Começa no dia 19, no plenário virtual, e não trata de todas as redes, evidentemente, é uma questão restrita ao WhatsApp, mas o que for decidido ali vai sinalizar para o resto. Então o Supremo vai dizer basicamente o seguinte, se uma determinada plataforma, como é o caso do WhatsApp, comete uma irregularidade e se recusa a sanar aquela irregularidade, pode ser tirada do ar? Isso é o que vai dizer o Supremo. Dependendo do que disser, vai ficar claro que pode ou não pode. e essa pretensão do Elon Musk de transformar o X em algo inexpugnável, uma rede acima do Judiciário, acima até da noção de soberania, isso vai ser julgado agora pelo Supremo. Então, Fabíola, eu diria a você que a ausência do Legislativo nesse debate e esse tumulto que foi gerado a partir dessa confusão, desse desembarque do Elon Musk e dos seus interesses aqui em solo brasileiro, a partir dessa confusão toda, algum tipo de regulação vai haver. E é preciso que exista, de fato, alguma regulação, porque não dá para ficar nessa balbúrdia que converte ou que faz ferver a esgotosfera no Brasil. É, eles colocam como alvo o Felipe Neto aí, né, Sakamoto? Porque Felipe Neto é alguém que dá bastante audiência, a gente sabe como é que isso funciona, né? E aí ele está acusando o Felipe Neto de atuar junto com o governo federal, por ele fazer parte de um grupo, aí eles usam também a questão política, que o Felipe Neto era um crítico ao Lula, depois virou favorável ao Lula, participou da campanha eleitoral, não é participou, mas apoiou o Lula publicamente nas eleições passadas e aí eles querem usar o nome do Felipe Neto aí nesses bastidores, nessas revelações. Você está acompanhando aí esse caso, Sakamoto? Então, Fabiola, as informações estão dentro daquilo que o pessoal está chamando de... Até pedi desculpa para o pessoal, isso aqui é sol, tá, gente? Eu não estou com uma mancha branca no rosto, não. É que eu não consegui resolver a questão aqui do para-sol, depois eu resolvo, mas vai ficar essa coisa estilosa na minha cabeça enquanto isso. O ponto é o seguinte... O pessoal está chamando na Bolsofera, do Bolsoverso, do universo bolsonarismo, de pacote do Twitter, Files Brasil 2, etc. O Musk mesmo, o ativista, jornalista, o Musk, não, vai ter mais coisa, vai surgir mais coisa. E aí pegaram o Felipe Neto, Felipe Neto, e é de fato... Felipe Neto, ele sempre fez as coisas bastante abertas, assim, ele sempre criticou o Alando Santos, né? O bolsonarista, né? O youtuber bolsonarista que se refugiou nos Estados Unidos, né? Polícia Federal tentou até a extradição, não conseguiu, mas ele se refugiou nos Estados Unidos. Ele, o Felipe Neto, sempre pediu publicamente, criticava as redes sociais exatamente por manter o... manter o Alando Santos com acesso às suas contas, dada a quantidade de notícia, de informação inverídica, de mentira que lhe circulava, né? E aí o que acontece? O Felipe Neto, especialmente, ele queria... O que acontece é que toda essa discussão é que o Felipe Neto queria encontrar com alguém do Twitter para perguntar, gente, vocês não vão tirar essa conta? Que absurdo, etc. E fez uma campanha... Essa campanha do Felipe Neto foi pública, né? A gente lembra dele criticando publicamente. E um dos pontos principais levantados é que, na época, o Alando Santos tinha feito uma postagem, né? Dizendo, né? Que um... Não sei se o pessoal lembra, né? Que tem um jogador, se não for a morrer da Dinamarca, né? Que era o Eriksson, que era da Inter de Milão, né? Que num jogo de futebol ele sofreu uma parada cardíaca em campo, né? E aí o Alando Santos publicou uma informação dizendo que isso aconteceu como consequência dele ter sido vacinado para a Covid-19. E aí, depois, o próprio diretor da Inter de Milão disse que o Eriksson não teve Covid e também não se vacinou, né? Que era falsa a informação. Só que aí o Alando Santos usou essa informação segundo, na época, né? O pessoal que denunciou ele. Por quê? Para bater e incentivar as pessoas do Brasil a não tomarem vacina. O Felipe Neto teria... Ele queria encontrar com alguém do Twitter para denunciar uma vez que as denúncias pelos canais públicos, assim, não estavam. Ele queria entender o que estava acontecendo, o que era o absurdo. E aí, os dois advogados da empresa recomendaram que não houvesse essa conversa, porque o Felipe Neto, ele poderia vazar o encontro, a natureza do encontro. Aí, enfim, né? O fato... Mas o fato é esse. O fato era uma tentativa do Felipe Neto, né? Era um pedido de que, olha, tem uma conta aqui que está sendo usada contra a saúde pública, né? Só que olha o que acontece, que coisa doida. Neste momento, o bolsonarismo está usando isso como um exemplo de ataque à liberdade de expressão. No meio da pandemia, a gente estava discutindo isso como um ataque à saúde pública. Por quê? Porque naquele momento, postagens como essa do Alando Santos acabavam levando pessoas a não se vacinarem. E no final das contas, é claro, a gente teve mais de 710 mil pessoas mortas no Brasil por Covid-19, né? Então, agora o bolsonarismo está usando aquele momento para inverter, dizendo, olha, estavam querendo bater na nossa liberdade de expressão. E naquele momento, havia um desespero público de, pelo amor de Deus, né? As contas que estão divulgando mentira nas redes sociais, elas precisam ser derrubadas, né? Elas precisam... Essas postagens precisam ser retiradas, né? A pessoa postou uma coisa contra a saúde pública e tem que ser retirada. E agora tem muito defensor da liberdade de expressão de forma absoluta falando que não, que não tinha que ser retirada porque aquela é uma opinião sensata como qualquer outra. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O pessoal está agora fazendo uma releitura do que aconteceu, dizendo que retirar aquela informação mentirosa que poderia levar à morte de pessoas era, na verdade, censura. E não era. E não é. E não pode ser considerado. Tanto quanto, vamos lembrar que no início dos ataques às escolas em abril do ano passado, o próprio Twitter, ele se... Ele se... Ele foi criticado por não remover postagem, tá? Até entrevistando a Estela Aranha aqui no UOL na terça-feira, ele foi criticado por não remover postagens que eram incentivo para novos ataques em escola. Precisou ter uma ação pesada do Ministério da Justiça para retirada desse conteúdo, porque eles não queriam retirar, né? Também justificando a liberdade de expressão. E aí acho que tem um ponto interessante, né? Que até o Josias já levantou tudo e só para concluir, a liberdade de expressão é fundamental, é um dos direitos fundamentais do país. Só que existe uma campanha, já faz alguns anos, da extrema-direita, não só brasileira como global, que diz que a liberdade de expressão tem que ser absoluta e não pode ser absoluta. Liberdade de expressão absoluta significa inclusive a liberdade para complamar para a gente matar determinados grupos ou a gente colocar em risco a saúde pública. As pessoas têm que ser punidas quando a liberdade delas é usada contra a dignidade de outras pessoas e a vida de outras pessoas, né? Só que agora está tendo um revisionismo nisso e o Twitter Files 2 está entrando nisso. Obrigado. Obrigado.